Vídeo Especial 1 Vocabulário, o alfabeto A. Abelha B. Bola C. Coração D. Dedo E. Elefante F. Folhas G. Gato H. Hambúrguer I. Iglu J. Jaqueta K. QI L. Leão M. Macaco N. Ninho O. Óculos P. Pizza Q. Queijo R. Relógio S. Sol T. Tucano U. Uva V. Vaso W. Webcam X. Xícara Y. Yoga Z. Zebra Vamos praticar A. 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 Legenda Adriana Zanotto Estes vídeos não substituem uma aula com um professor de verdade, eles são apenas materiais de prática adicionais. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e família e inscreva-se no nosso canal. Tchau!